Olá, hoje é dia 2 de fevereiro de 2018, vou mostrar aqui para meus amigos e clientes como está o andamento das pitaias. Aqui era um dos últimos vídeos que eu postei, que já embaixo de chuva tinha muita abelha polinizando, vamos falar que quase 99% aqui ringou, que a umidade destrói, mas para vocês terem uma noção, olha o que é a pitaias que sobrou, abortou alguma sim, mas por causa da umidade, não porque não foram polinizadas, tem muita chuva, muita chuva aqui no Rio Grande do Sul, eu trabalho com uvas também, apodreceu toneladas e toneladas, em função de muita umidade, mas posso dizer que mesmo assim estou contente, é muita pitaias desta florada, aqui ainda temos muitas e muitas gemas, que vão vir nas próximas floradas, lá de março até abril. É só mais um vídeo aí das pitaias PEB para mostrar o andamento das pitaias safra 2018. É isso então, obrigado a todos vocês aí que acompanham o meu canal, tudo de bom.